É que a gente começa a falar de gastar dinheiro, é foda. Também ficaria nervosa. Ela derrubou, você viu? Esses clipes que essa galera faz, eu também ficaria bem nervosa. É um investimento. Você investiria, Blô? Sim, qual seria o seu teto de investimento num clipe? Ah, eu não tenho esse dinheiro, né, amor? Mas é esse ponto que eu queria chegar. De onde é que sai esse dinheiro todo, Luísa? Você sempre me pergunta isso. Por que tanta inveja de mim, blogueirinha? De onde sai esse dinheiro todo? Que saco, cara. Já falei, eu trabalho, não é que nem você. Por quê? Eu não tive que fazer muita publi. Não preciso fazer publi, é o meu show. Já paga. Ih, tá ganhando bem? Tá ganhando quanto? A Ana Clara fez 100k aqui. Caralho. E você ganhou quanto? Não quero falar. Fala. Então, fiz essa pergunta pra ela, quero fazer pra você. Agora falando sério, tá? Eu não vou te responder isso. Falando sério? Falando sério mesmo? Agora pergunta séria mesmo. Você já fez uma apresentação, assim, que você gastou mais com figurino do que... Com o quê? Do que com você receber, entendeu? Claro, Rock in Rio, inclusive, eu paguei mais do que eu recebi. Viu, Ana? Eu não era vergonha nenhuma. Mãe, se você quer fazer uma coisa... Gente, ela é louca, ela é descompensada. Ela falou de um jeito como se fosse vergonha, entendeu? Você gastar mais com o look do que com o que você apresenta, entendeu? Ah, não, com o look, não. Eu falei isso. Com o show. Ah, não, eu entendi. Não, mas no seu caso é show. É que o nosso caso era look. E a gente é bonita, né? Faz look do dia, né? Você não. Mas você, se você gastou mais com o show... Meu Deus, você começar a ser muito pesada com ela, não dá. Eu perco a linha com a blogueira. É, e sabe que meus fãs são super chatos, né? Eles são revoltosos, amor, mas os seus também. Eles foram bem criados. Você sabe que é Sons, né? O maior sofredor desse país. Você vai querer colocar, então, contra os Merdiners, contra os Sonsers? Quem que é o nome do seu? Merdiners. Os três, vocês gostam? Eles se chamam assim? Olha, você tá comprando uma briga feia, Moisa. Ela vai comprar uma briga feia, hein? Já era, já era. Cara, que merda, mano. Não tô com energia pra brigar agora. Eu também não. É porque você fez música lenta, deve ser por isso. Eu ainda pedi pra você ter vindo ontem, sabe? O quê? Desculpa? Eu tava precisando de santo. É que ontem, ontem, você fez o seu show, né? E aí, você é vindo, o quê? Tipo, metralhando, sabe? Se ontem, ontem eu tivesse indo, mas eu não quis. Eu tava... É! Eu tava meio com o rei na barriga, aquela hora. Aham, sei. Falei, não, não, vou outro dia, blogueirinha. Vou deixar a blogueirinha lá. Se fosse só na Clara, tudo bem. Geralmente, o pessoal fala isso mesmo. É, né? Eu vi todos os meus, assim, vários amigos artistas, grandes artistas, assim, falaram, não, não vou passar lá porque tá blogueirinha e tal. Já tem isso mesmo. Joga já teve isso já, tá? Ah, gente, acontece, né? É que a blow é... A blow é a blow, é difícil de lidar, né? Ano passado, eu tive um problema lá no Tapete Vermelho pra achar a gente que quisesse parar. Pra falar com você. Tinha gente que não queria parar. Cara, mas é um desafio parar com você. Foi horrível, gente. É um desafio porque você tem que se armar inteira e tá meio que preparada pra fazer um negócio que você... Eu sofri muito, sabe? Que não é meio que irreal. Sofreu muito? Sofri mais que a Juliette. Nossa. Foi desumano. É o mínimo é o que você faz os outros sofrerem. Foi desumano comigo. Foi desumano. É desumano. Nossa, eu desclashei muito. Fiquei muito feliz que eu desclashei no Primo de Show. Não, e eu pensei que o pessoal, tipo, ia reclamar, assim, sabe? Todo mundo adorando. Mas é que geralmente, quando a pessoa descasca em cima de mim, o pessoal acha que estão me humilhando. E estão mesmo, tá? Me sinto humilhada mesmo, tá? A sensação que eu tenho é essa. E aí, naquele dia, não, sabe? Foi um negócio que o pessoal gostou. Ah, eu fico. Porque, tipo, é brincadeira, sabe? O que eu faço, né? Peraí, eu tenho uma pergunta. A blogueirinha adora a do Téu. Eu tenho uma pergunta pra ela. Você estragaria a minha relação? Ou você me respeitaria? Sincero, fala a verdade. Você me respeitaria? Eu, eu, super. Respeitaria em primeiro lugar, né? Sim. Claro. Aí, tá vendo? Não botei fé. Não senti sinceridade. Não senti sinceridade. Não achei honesta. Não, a sua cara tá falando que eu estragar, não, entendeu? Mas vai que, tipo, você me leva lá na tua casa e rola um clima. É, deixa logo careca. Gente. É, é, é. Eu sei que você não é uma pessoa. Eu vou pegar marido do santo e tem que ter disposição. Eu tô seguindo seu marido também. É, que bom. Mas não se esqueça que eu sou maluca, problemática. Deixo careca, é. Calma, Juju. Nossa, fica calma. É, aqui comigo o bagulho é frenético. Nossa, é só chegar uma menina mais bonita que você, que você fica desse jeito. Mais bonita que quem, amor? Nossa, calma. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não existe mulher mais mulher do que a outra. Não falei isso. Tem rivalidade feminina aqui. Você tá falando mais bonita do que você. Eu não sou menos mulher, nem mais mulher do que você. Mas eu não falei isso. Eu não me acho mulher pra caralho. Não, primeiro. Não, primeiro você bate seu tomo de voz. Beleza, não. Você bate seu tomo de voz. Você tá me afrontando. Eu não te afrontei em nenhum momento. Você me afrontou. Eu não te afrontei. Você me afrontou. Eu tava fazendo super legal com você. Eu te chamei no meu programa pra você dar entrevista. Eu te chamei no meu programa pra você dar entrevista e você tá vindo gritar comigo. Já vou te dar logo o papo natural, bonitinho. Se entrar no mar comigo, vai ficar careca. Então não deixa ele passar perto de mim. Ah, amor. É ousada, tá? Vou passar perto de mim. Vou passar um negócio pra você. Coitadinha de você. Isso aqui é ousada. Isso aqui é ousada. Não aguenta o vento. Não aguenta o vento. Vamos que essa lace dela acabou. Lace? Lace? Isso é mega. Eu coloquei em mega. Amor, a tela da... É seu? HD. A tela da lace tá aparecendo aqui, ó. Tá? A sua tela tá aparecendo. Não, aqui não tem tela não, amor. Tem tela aqui, ó. Aqui tem, ó. Quer cabelo com o companheiro? Peraí, Júlio, algum preconceito com quem quer usar lace? Só isso. Não, aqui tá aparecendo. Não, aqui tá aparecendo. Do jeito que você veio me atacar hoje. Não tem problema nenhum, mas sempre usei lace. Não, você que começou a me atacar. Eu não falei nada, gente. Você tá falando? Vou até chopar um desse também. Ai, quer saber? Eu fui contratada, né? Eu não tenho muita opção. Eu desisto. Eu desisto de falar. Não falo mais nada hoje. Gente... Não, pode falar. Vai, gente. Para vocês. Eu fiquei nervosa agora. Faz outra pergunta, amiga. Não quero mais, não quero. Hum... Gosto dos pedidos. É ruim, né? Não. Jojo, deixa a gente ouvir o último áudio do seu WhatsApp. Se não, cola três balas de uma vez. Cadê meu telefone? Eu deixei com... Ih, que ousada. É a última pessoa? É, enquanto a Jojo pega o último áudio, a Mari também, vamos assistir a última música da Maria Rita. Você tá nervosa agora que vai ter público? Não, já gravei. Ah, já foi gravado, já? Já, já foi gravado. Só vem... Só vai estrear agora em outubro. Nossa, é porque assim, eu fui lá, né? Eu recebi esse convite de você, não foi? De você? Foi. Foi dela. E aí... Aham. E aí, eu fui lá e eu vi toda a estrutura que tinha, sabe? Foi... Eles investiram bem na Jojo, sabe? Pra fazer esse programa, entendeu? Será que veio a verba do difícil? Olha, eu não sei. Né? Porque difícil foi o programa que você foi, que a gente... Que eu gritei com você sem querer, lembra? É, eu acho que... Ah, então tem uma história. Eu acho que me ressaciro, né? O trauma. Né? Foi um... Aí eu vi que foi um programa que ela fez que foi bem investido, sabe? Eu não dava nada. Entendeu? Eu até vi... Nossa, será que vai ter segunda temporada? Eu acho que foi inveja, né? Porque o seu não teve. Não. Mas... Ah, porque você virou gringa, né? E foi. Eu saí do país. Ah, entendi. Fala inglês. Eu saí do país. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh. See you. Hi, how are you? Fui pra Paris também na Semana da Moda. E eu não te vi lá. Eu não te vi. Eu também não te vi. Ai, que engraçado, cara. Estrada. Oi, Jojo. É. Por que você não convida a blog pra ir lá, pra se entrevistar? Não. Ela já foi, não? Não, foi. Fui, mas eu posso ir de novo, se você quiser. Ah, vai ser uma energia tão boa. Ana vegana. Super cara. Você é para ver agora. Eu sempre fui. Ela é. Você que deve acompanhar a minha história, né? Desde o início da minha carreira, você deve saber. Aham. Que você... Não, eu sabia que você tinha tido uma filinha, aquela história toda. Ela faleceu. Jogaram a cabeça dela no bolo de chocolate, aí, no dia do aniversário dela. Gente, que história é essa? É verdade, né? De cabeça de quem? Não, minha filha. Ela tinha moleira. Sim. E aí, no dia do aniversário dela, de nove anos, jogaram a cabeça dela, não era aquela brincadeirinha besta, sabe? De jogar ovo, de jogar no bolo. Jogaram, ela morreu afogada no bolo, entendeu? Gente... Nossa, pesou o clima, né? É, gente. Vamos mandar para os nossos repórteres que estão... Eu vou saber. Ah, eu sou obrigada a saber. Eu nem vi negócio de enterro para te dar as suas pesadas. Não deu presente. Agora se vê. Nunca me deu um presente. Por quê? Você quer um presente? Eu queria. Vou te dar um presente. Você gostou do presente que eu te dei de casamento? Qual? Você não deu presente nenhum. Nossa, aquele limão de talher que eu te dei. Você me deu um talher? Vou te dar um presente, tá? Vou mandar um perfume da Jean-Paul Gaultier para você. Não, eu quero bolsa. O quê? Eu não sei o que for para mim. Eu queria uma bolsa. E quer escolher? Bom, quer escolher. Dá para dar uma bolsa para ela. A gente escolhe uma ali. Não, eu não quero ela do Multishow, não. Porque a Mari... De novo, eu vou arrumando confusos, eu não quero ela da bolsa do Multishow, gente. Eu pedi mesmo. Eu falei, gente, eu também tenho direito. Eu também sou do Multishow. Você quer a bolsinha? Eu quero a bolsinha, sim. Para, Mari. Qual bolsinha é essa? Menina, bolsinha linda, rosinha. Daqui, da cor do cenário, rosa e lice. Ela não vai usar bolsinha, jojo. Engraçado, gente, que aqui é a bolsinha do Multishow. No Instagram, Prada. Mas eu uso qualquer coisa, minha mãe. Eu também, amor. Eu uso a bolsinha de R$ 1,99, com a bolsinha de R$ 10 mil. Ah, mas já faz uns dois anos que a gente não vê você usando essa de R$ 1,99, jojo. Então você não me acompanha, amor, porque eu uso tudo, tá? Tá. Eu nem botei minha bala em, para não pegar um espelhinho. É, gente, não venham de bala em para o Rock in Rio, não pode. Eles confiscam o espelhinho. Tu fala ainda com alguém da sua edição? A Ana não fala com ninguém mais. Ai, não falo com ninguém mais. Mentira, mentirosa. Tô brincando, eu falo assim. Falo com as meninas. Os meninos... Não ficou amiga de nenhum deles? Nenhum menino, nenhum. Mas tem alguém que você não gosta? Ah, sempre tem, né? Sempre tem, né? Ah, tem, né? Tem uns que não tem como gostar, não. É, faz parte. É, faz parte. Na vida é assim, né? Tem gente que a gente gosta, tem gente que a gente não gosta. Tem gente que a gente gosta, né? É. E de quem você não gosta? Quer que eu fale o nome? Ah, eu queria. Ah, não. Quem a gente não gosta, a gente nem fala o nome, né? Pra não dar moral. É, eu não se... Não vou dar a moral. É, melhor não falar o nome de certas pessoas, né? Bem melhor. Né? É ótimo. E você, da sua edição da Fazenda? Falo, falo. Você fala? Falo com o Mariano, com a Jaque. Quem mais eu tenho contato? Mais ninguém. Raíssa. Os três que eu tenho mais contato. Carol Narizinho. Falo com ela de vez em quando pelo direct. Mas você chamou pra uma reunião com o elenco, você iria? Eu vou, não tem problema nenhum. Acho que o que passou, passou. Tem sim, porque o pessoal do Multichão não gosta, né? Porque foi uma coisa de outra emissora e você fica tocando, sabe, num assunto assim. Foi você que perguntou, amiga. É, amiga. Eu perguntei, mas ela não era pra falar, sabe? Entendi. Mas ela tá estreando um programa novo. Querida. Entendi. Faz sentido. Você tá vendo como é que a blogueirinha é? É o perigo, tá? Aí eu saio de mim e depois você vai falar que eu sou... Alguém do Line Up e do Rock in Rio que todo mundo ama, mas que você não liga. Ai, caraca. Eu não ligo pra duas. Ah, eu amo. É. Acho legal, mas... Ai, não, eu gosto. Eu não ligo pra ver o show da Ludmilla. Como assim? Como assim? Meu amor, eu falo português, eu não falo doida dela, gente. Eu sou doida pra ver a Ludmilla. A única que vai trazer a turnê dela, que ela faz realmente lá fora, a única, vocês vão dar um valor. Não, não é isso. É que todo mundo ama, tira a calcinha por cima da cabeça e eu acho legal. É uma liga que dá valor pros brasileiros também. É, tipo... O pessoal da música é... Ah, eu acho que hoje, Coldplay. Mas aí você vê quando você quiser. Ah, agora... Coldplay, tô afim de ver. É, mas... Por que você não pagou a turnê da Maria Rita? O quê? Por que você não pagou a turnê da Maria Rita? Porque ela falou em vários shows dela, amor. Será que foi mesmo? Eu já fui em vários shows dela, eu sou fã. Nunca teve uma foto. Nunca... Você sabe? Eu sei. Eu vou... Como é que você sabe? Porque eu vi no feed, vi, rolei seu feed inteiro. Cara, para de fofoca. Eu, hein. Ela te stalkeia. Olhou todo o seu feed. Mentira, garota. Mentira. Tá. Tem foto minha com ela no carnaval. Inclusive, eu tenho o WhatsApp dela, amor. Desculpa, tá? Ai, mentira que tu pediu o WhatsApp dela, Jojo. Não, eu não pedi, não. Porque vai ter feed, tá, bebê? Nossa! Eita, vai ter feed, logo. Não, me dá. Aguarde, Brasil. Segundo álbum de Jojo, como você nunca viu. Tá melhor ainda. Pronto, falou. Jojo. Falou, Edice. Falou, blog. Vai ter feed, gente. Já soltou uma exclusiva aqui. E você, Mária? Coldplay. Coldplay. Tá todo mundo enlouquecido, mas eu... Tá cagando. Aí, tá vendo? Tá vendo como você é? Você é uma descarada. Ah, se manca, blogueira. Se bota no seu lugar. Você gosta de Coldplay? Só sei cantar Viva la Vida. Ah, não, gente. Paradise. Mas não sei cantar nenhuma, mas... Quê? Viu? Viva la Vida. Eu não ouvi nada, já não escuto muito bem. Eu não tenho como falar com ele, tô no Rock Hill trabalhando. É isso, tá ótimo. Você só anda com segurança agora, Jojo? Você só anda com segurança? Não, é minha segurança que, quando eu faço o show, vai comigo. Ah, sim. Não, eu não ando com segurança. Você anda, blog? Eu ando, eu ando, gente. Senão... Quanto? Segurança dá um... Valoriza muito. Não valoriza, né? É algo importante. Mas não precisa, né, gente? Alguém aqui sofre ameaça de morte? Não. Ah, um segurança uniformizado rodeado em você? Tem necessidade? Ah, pra mim, tem. Não, pode ser. Jojo teve 10. Para de desumbar. Você não falou que tem 10 seguranças? Gente, quando diz... Vou contar. Quando desligou aqui, a blogueirinha tava preocupada se a Jojo tava chateada. Ai, Jojo. Carmo, hein? Eu fiquei nervosa. Ai, Jojo, tô preocupada. Eu te magoei. Não, todo mundo sabe que a gente se ama. Amanhã vai ser tudo. Amanhã vai ser tudo. Vai ter convidado aqui, porque é o último dia, né? Eu não, Iga. Nem a Ana tá querendo vir? Eu não venho. Ela vem sozinha. Na verdade, eu venho e vou embora depois. E aí? Ela vai segurar o pagode. Vou fazer TV sozinha amanhã. Ah, tudo bem. Ela vai segurar. Você segura. Porque ontem eu deixei também ela aqui, ontem ontem, sabe? Será que você vai ter capaz de segurar ou vai querer uma ajuda minha? Eu tive um programa, né, Jojo? Não durou muito tempo, mas eu tive meu programa, sabe? Eu tive um momento, né? E foi depois do meu programa que você começou a fazer um monte de coisa, né, Jojo? É, porque o que acontece, né? Vai caindo a audiência e eles dão pra quem realmente dá audiência. Sim, né? Se você tá dizendo, eu... Ô, amor, não tô dizendo, bebê. Querida, querida, eu tô aqui, Alana, você não pode falar isso. Não, bebê, eu não tô dizendo. A questão é... Entendeu? A numérica é de audiência. A Ana tava até com uma questão que... Ela tava querendo saber quanto que você ganha. Se é pra mais... Que louca! Pra mais de cem, assim... Ela faz isso com todo mundo, tá, gente? Todo dia ela pergunta quantas pessoas que vêm aqui ganham. Já se prepare. Ela que tava com essa questão aí... E você, blog? Tá ganhando bem aqui? Ela vai te conversar. Tá ganhando bem aqui? Vocês acham que eu ganho bem? Ah, não. Não? Você acha que eu não ganho bem? Eita, por quê? Ela ganha bem. Eu acho que sim. Ela é de qualidade. Não, não tô falando que o trabalho não é. Tô falando do cachê. Você acha que você ganha bem? Olha, eu acho que pelo meu talento, pelo que eu ofereço... Não, eu acho que não é proporcional, entendeu? Eu tenho essa reclamação. Você acha que é proporcional? Você acha que é proporcional o seu programa? O que você ganha? Sim. Tô muito feliz. Fez a média com a empresa. Eu senti também que ela tá ganhando bem, tá? Era outra estrutura, amiga. Vamos resolver isso, tá? Vamos resolver. A blog agora... Alô, RH, por favor. Vamos aí rever o contrato da blogueirinha. Ela tá infeliz na empresa. Que tá pouco pra ela o que ela tá ganhando. Olha, blogueirinha. Eu sei que você acha que a gente já atingiu o maior nível top do mundo. Mas não é bem assim, né? A gente sempre pode ir mais longe. E nesse momento a gente vai muito longe. Porque a gente vai ter uma convidada no nosso MesaCast especial. Você já entrevistou alguém que se apresentou no Rock in Rio? No Palco Mundo? Não, no Palco Mundo não. Nunca? Nunca. Tá preparada pra isso? Tô mais ou menos, né? Porque eu já tive meus atletas também com ela. E se você tivesse que perguntar pra ela coisas em inglês, conseguiria? Eu não sei, eu acho que ela não fala inglês. Você acha que ela não fala inglês? Eu acho que ela fala. Tu acha que ela fala? Eu acho. Vamos ver, né, então? Bom, com vocês, seja muito bem-vinda. Ela, que quebrou tudo no Palco Mundo hoje. Isa! Onde você quiser. Senta ali. Senta ali. Fica ali. Gente. Viu o clima? Mulher. Você sentiu um clima de utilidade ou não sentia? Eu senti. Mulher, 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 mulher. Vocês estão muito lindas. Você que tá... Cara, tu cantou no Palco Mundo hoje. Eu vou te falar. Pode falar palavrão aqui? Pode fazer o que você quiser. Aqui, cagaço, gente. Meu Deus do céu. Teve caganeira? Eu não tive caganeira, mas eu tive dor de barriga. Que é uma dor, tipo assim, que eu sei que não vai sair nada. Mas tá rolando, entendeu? Causa um desconforto, entendeu? Entendi. Tipo um medão. Prenúncio de piriri, mas não é um piriri. Hum... É muito esmagador cantar ali. Nossa, eu tava muito nervosa. Você ficou mais nervosa dessa vez ou da outra vez que você? Você cantou lá no Sunset? Nossa, aqui muito mais. Aqui? Nossa, muito mais. Tipo assim, no Sunset eu comecei nervosa pra cacete. Aí eu fui ficando mais calma e me acostumando. Mas aqui eu não fiquei calma em nenhum momento. Eu falei, vai passar, vai passar. E não passou. Jura? Juro. Mas você arrasou, não parecia? É que bom, falsa, né? Não parecia. Eu fui falsa. Dançou, fez a... É, foi no cara ômega. Porque eu tava muito nervosa, assim. E é muita gente, o palco é muito grande. Você fica me sentindo meio insuficiente. Fica, meu Deus. Não, imagina. Quanto os bailarinos tinham no total? Tinham, trinham, não, vinte e quatro. Pô, tinha muita gente no palco, cara. Tinha bastante gente. A banda tava bem comprida, assim, também grande e... É que o palco é muito grande, realmente. Pô, tinha que ter salpicado mais gente. Senta aqui pertinho. Senta aqui pertinho. Posso? Posso sentar? Eu vou ir. Senta aqui. Eu quero ficar pertinho dela. Pra uma foto, talvez, né? Senhora, olha. Você sabe que a blogueirinha não é fácil, né, Isa? O palco é o mundo, né? Então, a gente tem uma história longa, né? Sim. Eu sempre conto essa história rapidinho. Pode, tá? Pode. Tá assim que eles... Não, vai, vai, vai. Pra você mandar a sua versão. É que eu trabalhava pra ela... Eu acho importante a gente ter as duas versões. Eu também. Eu trabalhava pra ela. Tá vendo o que você faz? Você faz os nossos convidados quererem destruir. Eu trabalhava pra ela, lá no Música Boa. E ela não imaginava que eu fosse chegar tão longe, né? Que eu fosse durar numa empresa. Muito me humilhou. Não é que eu não esperava que ela fosse chegar longe. Mas eu não via muitas opções. É que você não queria que ela chegasse, né? Eu acho que era uma coisa... É, uma coisa meio de insegurança minha mesmo, sabe? Foi um estágio. Foi um estágio e que ela super me ajudou. Ela falou, Isa, você não precisa ser insegura assim. O que é seu é seu. Tá guardado. Eu imaginava falando isso. Eu não vim tomar o seu lugar. Porque ela é essa pessoa superior e aí eu aprendi muito com ela. Eu fiquei sentida na época, mas hoje a gente tá aí, né? Eu também fiquei sentida na época, né? Com tanta distratação vindo de uma pessoa que eu super admirava. Na época, hoje também. Hoje rola uma educação. Não, mas hoje eu gosto, porque você foi pro palco Mundo. Né? Canto no palco Mundo. Então, hoje rolou de novo. Voltou. A gente tá se dando bem agora. Sim, super. Agora tá tudo sob controle. Tá tudo em paz. Vocês estão muito lindas de verdade, tá gente? O negócio tá realmente... É que eu coloquei silicone, né? Não, deu pra ver. E ficou bem... Né? Aproximadamente 3ml de seios. Nos dois. Nos dois. É, um e meio, um e meio. Aí ela veio com esse decote. Pra valorizar. É, ontem ela já tava com um, mas aí... Hoje ela veio com mais. Eu sabia que você... Ah, você não tá aqui de decote, mas lá você tava de decote. É, pois é. É que eu sabia que você tava assim... Aí você veio mais... Esse histórico de competição antiga pra você, né? Eu falei, cara, não vou me prestar isso. É isso. Porque não vai dar certo. Não tem porquê, né? É, pois é. Ela vai brilhar mais de qualquer jeito. Não tem porquê entrar nessa. Mas foi tudo que você sonhou? Olha, foi. Assim, realmente foi um momento muito foda, assim, pra mim. Porque a gente sempre sonha com isso. É um palco muito importante pra mim. Eu sempre gostei muito de Rocker Rio mesmo, assim. Sempre juntei dinheiro pra vir pra cá. E... Porra, se apresentar no palco, cara. Pô, passa um filme na cabeça, assim. Dá um pouco... Dá um bug, assim. E poder trazer a minha mãe, que foi a pessoa que mais acreditou em mim. Isso foi muito especial, mesmo. Muito maneiro. Ai, que máximo. Né, gente? Foi muito maneiro. Que máximo, imagino. Vocês tão conseguindo se chegar uma coisa? O Multishow tá prendendo vocês aqui. Não, no seu show a gente conseguiu ver. Yes! É justamente o intervalo, amiga. Que bom. Justamente na hora do intervalo. Me prenderam na hora do seu show. Nossa. Eu dei sorte. Mas você queria ver meu show? Ai, vi, né? Tem TV ligada... Tava aqui, mas é que eu vi. É porque tem TV ligada só com Multishow. Aqui tudo. Só tem Multishow ligado aqui. Então, gosta que goste, não gosta, problema. Vai ver, sim. Vai ver a gente. Inclusive, a galera que tá aqui embaixo, no estante, tá vendo a gente. Tem uma telona. Tem um pessoal ali. E o povo tá ali, ó. Olha lá, galera. Vendo que a Isa tá aqui dentro. Pronto, agora vamos começar a jogar coisa aqui, gente. Tudo bem, Blogueirinha? É o cinto de pelúcia, calcinha. Eu dei tchau pra eles também. Ah, tá. Não foi só você, não. É, minha filha. Agora, Isa, tá ansiosa pra ver quem? Pra assistir alguém? Você tá? Cara, eu tô ansiosa pra ver o Justin Bieber, que a gente não sabia nem se ele vinha. Vamos combinar. Eu não posso falar sobre isso, que eu fui cancelada hoje por isso, tá? Você foi cancelada sobre isso? Não, eu não fui cancelada. Falando que o Justin não ia vir, que ele não queria. Mas você trabalha com fake news? Foi. Óbvio que não. Menina, ela foi canceladérrima, você tinha que ver. Tira. Aí teve que voltar aqui, gente, desculpa. Tá, eu dei notícia falsa, vou dizer que ele não foi, não. Você é muito louca, sério. Você foi isso, não? Desequilibrada, gente. Você depois não veio dar a informação certa ou não? Claro que não. Eu falei que, assim como rolou aí na Boca Miúda, né? Ele não ia fazer os outros shows, só manteve o do Rock in Rio. Exatamente. Mas não foram informações confirmadas. E aí os Beliebers... Ai, meu Deus. Não, eu tenho que falar, os Beliebers foram maravilhosos comigo ali na frente. Foram, foi fofo. Foram fofíssimos. Assistiram ao show. Mas eles estão curtindo todos. A gente sabe que tem muita gente colada na grade pra ver o Justin. Mas eles estão curtindo todos os shows. É muito legal isso, né? Isso é muito... A gente fica assim, né? Quando a gente vem pra um show no Palco Mundo, a gente sabe que a galera tá esperando o headliner, assim. Óbvio que a galera quer as outras atrações, mas rola um negócio assim. Será que a galera vai gostar? Mas não existe, né, Isa? Não existe. Não cantar a música do teu show. Cara, eu não sei. Não. Não tem como a pessoa não cantar... Eu não cantei. Eu não, desculpa, mas eu não cantei. Mas é que não... Isso aqui não... Não. Tem gente que não... É, mas... É uma galera, assim, é uma... Isso aqui, ó. É desse tamanho aqui, ó. É uma pedrinha, né? É uma... É essa aqui, ó. Gente, temos mais um... Só cortando vocês, tá? Normal, ela faz isso. Só cortando. Tá? Temos um convidado mais que especial, gente, aqui. Que é o João! Aê! Ai, que saudade, João. Nossa! João veio aqui ontem. Não tô te entendendo. É que pra Isa não falei assim. Aí pra ele eu queria falar que saudade. Eu tô muito honrado. Eu tô muito honrado de estar nessa mesa... Nessa mesa com duas grandes cantoras aqui. Saudade, João. Você sabia que a Blogueirinha hoje abriu nosso programa cantando uma música sua? É mesmo? Quando você vai cantar no Poco Mundo? Eu não sei o que eu cantei. Ah, quando eu vou cantar no Poco Mundo? É. Quando eles me darem o devido valor, tá? E não colocar você pra eu ficar entrevistando aqui. Nem estar junto com a Ana Clara, porque eu tinha meu programa sozinha. E não passava por isso. Mas canta a capela, a música que você cantou pra Isa agora. Nossa, eu quero muito ouvir. Eu quero muito ouvir. Eu queria um trechinho de Dona de Mim também. É, Dona de Mim. Foi Dona de Mim. Foi Dona de Mim que você cantou hoje mais cedo. Dona de Mim. Que bacana. Para, 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 para. Para, para, para. Para, para, para. Ah, cara. Nossa, foi lindo, Blogue. E não consegui atingir o tom. Não, mas você... Você atingiu o tom mesmo ou foi só na gravação? Na verdade, eu acho que eu errei e você acertou. É, é que ela fez uma releitura. É, eu acho que sim. É a minha releitura, é. Ela fez esse A Capela lindíssimo de Dona de Mim, sua homenagem. Eu fico muito feliz. Foi legal. Eu sou besta que a gente tinha feito isso junto. Pois é. Mas é, fica pra próxima. Não, não é. É, uma próxima. É, não. Quando eu cantar no palco do mundo, eu te chamo, tá? Nossa, vai ser uma grande oportunidade. Eu queria muito poder ser seu bailarino, se você deixar. Você dança, João. Que incrível. Eu danço tanto quanto a Blogueirinha quer. Porque eu sou muito militante e o meu balé vai ser composto só por blogueiras. Ah, é. A Ana Cardoso vai estar lá. É, a Ana Cardoso, ela saiu daqui muito feliz. Ela sempre... Os nossos convidados amam. Eles saem daqui exultantes. Realmente. Eles falam, eu quero voltar. Eu queria muito te perguntar uma coisa. Muita gente... É uma pergunta séria. E eu gostaria que você fosse muito sincera, tá? Tá bom. Você fez pacto com o Diabo? É aquilo que a gente fala, né? If nothing goes right, pacto. Melhor traduzir que tem gente aqui que não entende. Olha, blogs, eu não cheguei a fazer pacto, não. A gente ia ser num tratadinho, mas é uma coisa alegre. Tem uns termos, umas linhas miúdas, assim. Mas é detalhe, viu? Olha só, eu quero fazer perguntas sérias. Você tem uma outra pergunta melhor pra fazer. Eu vou deixar você fazer mais tarde. Blogueirinha, vem com as perguntas. É, eu vou deixar você fazer a pergunta mais tarde, depois que ela tomar um shot. Por que eu tô fazendo assim, né? Não precisa, né? Eu quero saber. Alô, isso aqui é a qualidade de última geração, esse trimé. Isso aqui, tu falado assim, pega daqui, ó. Não, mentira, alô. O vídeo, pum! Isso. Conta tudo, conta tudo, 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 tudo. O que vocês querem saber? A gente quer saber tudo do show. Porque sim, banda coreografada. Ai, batalha com o saxofone. Ai, tá entendendo? Umas coisas tipo assim. Sua mãe, donada, meu Deus. Que lindo, você chorando. Eu acho que a hora que eu parei pra montar esse show, eu falei assim, o que eu não fiz até agora que eu preciso fazer, que eu preciso me realizar fazendo. Porque é muito tempo, sendo um adolescente, vendo o DVD de Diva Pop, tem que prestar pra alguma coisa, entendeu? A gente tem que tirar dessa referência, um suco bom. Então eu comecei a meio que focar nesses pequenos momentos de inserção que dão essa dinâmica pro show. Porque o show do qual eu tô vindo, que é Lady Last 1, menina, uma hora de rasgação, né? Se vocês pararem pra perceber agora, comparar um com o outro, na Lady Last 1 eu ficava me quebrando o show inteiro. Até a Ludie Session era pagode, eu... Tudo no Brasil. Agora tem um momento mais low, dá pra parar, dá pra... Olha meu vestido. Ai, lindo! Aquele vestido azul! Sei lá, eu acho que pra mim fez uma diferença enorme poder, tipo assim... Eu tava com saudade de retomar esse momento de parar, cantar, apagar a luz. Tem várias diferenças no show, né? É, momento cantar, assim, sabe? Porque faz uma diferença, e eu acho que é uma glória groove que existe. Que a galera espera que encontre quando vai no show, né? Que todo mundo ama, né, amiga? Pra descansar também, pra não ficar ofegante, né? Pra descansar, porque é muita população no começo e no final. Porque eu gosto dessa curva de show, que começa lá em cima e que acaba lá em cima, então... Mas cantas pra cacete, né, amiga? Então a gente gosta dos locais. Tem que servir, tem que servir, galera. A gente gosta. Vai servir, eu tô cheinha, menina. E vai ter alguma música, assim, prevista, tipo... Tipo Apaga a Luz, que a gente canta, chora, derrete. Vocês estão com saudade de Gloria Orby? É isso mesmo? Eu gosto, eu gosto. Eu amo, amiga. Eu não tô, não. Quero ver ela trabalhando mesmo no palco, tá? Mas ela é um. Dançando... Eu sei que você quer que eu fique lá me lascando, tipo, tá? Não, eu amo também, porque eu pulo, eu danço, eu fico suada. E tô nem aí, né? Ó, eu ouço muito isso nos lugares que eu vou, eu preciso começar a levar mais a sério isso. Sabe por quê? Que eu não tenho muita noção de como que é esse R&B pro povo? Porque pensa, a era fair, que foi onde eu foquei em R&B, era na pandemia. É, amiga, mas... Foi uma era sem turnê, sem divulgação. Você não teve o retorno ao vivo. Eu fiz os clipes, eu fiz as músicas e as pessoas sabiam o que significa pra elas. Mas até uma coisa... Essa era é pra você chorar em casa, reclusa, não sei o quanto, sozinha, entendeu? Ninguém quer chorar aqui, não. Eu acho que teve tudo a ver o fato de eu escolher o R&B pra ser nessa fase da vida, assim. Eu tava nesse momento mesmo. Já que eu não vou festar, agora que eu vou quebrar o coração também. É isso. Mas foi mara. Eu amei essa curva no show, foi tudo. Tão showtos até hoje. E assim, uma banda coreografada. Ai, gente, bailarinos com roupa. Ai, tudo pra mim. Sempre foi meu sonho, tá? Tudo isso que vocês estão mencionando aí, eu tô muito feliz de ouvir vocês lembrando, resgatando e que chamou atenção. Porque sempre foi meu sonho entregar algo assim, nesse nível, nessa... Enfim, nesse cuidado, né? Acho que é mais um cuidado mesmo. Acho que é isso que a gente traz nessa escola do pop. Detalhe pop. E digo mais, acho que é isso que a cultura drag acaba meio que trazendo pra dentro do palco, entendeu? Sim. Esse primor, assim, valor de produção. Seu show não ser assim agora? Vai ser esse o show? Tá vendo que eu falo minhas perguntas boas? Eu sou profissional, né? Sim, sim, jornalista. Sim, Blog Blogs. Esse show é... Agora ele substitui, de fato, a 1.0. Então, a partir de agora, esse é o meu setlist. O jeito que eu tô considerando e contando essa história é o seguinte. A Lady Last 1 era um show referente ao álbum. Era um show pra divulgar o álbum. Lady Last 2.0, vocês viram hoje, é um show de carreira. É um show pra mostrar tudo que foi feito até hoje. Procurei atender ao máximo os pedidos dos fãs. Ai, Volta Gloriosa, Volta Caminhada, Volta Suplicar, Canta Tua Voz em Radar inteiro. Tudo que eles vêm me pedindo de lá pra cá, eu tentei meio que incluir nesse setlist. E tô feliz que eu consegui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Um show com um tema só, né? Um tema do começo ao fim. Sim. Toda vez que eu montava um show, eu precisava abrir umas três janelas estéticas pra sentir que eu fiz tudo. Que conseguiu chovar, né? Então você vai aumentar o cachê, né? Tem que aumentar, né, Blogs? É outro produto, é outra coisa que vai sair. Mas assim, é aquilo, né? Drag mais ouvido entre todas as plataformas. Vai começar o leilão. Eu quero saber quem dá mais. Foi fardo isso, gente. E amadíssima do Multishow. Entendo. Você vai ter que ver minha cara muito esse ano? É, amiga. Manda e desmanda. Cavalona! Cavalona! É uma coisa do música, deixa eu falar uma coisa. Tu sabe que Cavalona, eu sempre falo assim, na entrevista que você tá hypada, né? É bom falar teu nome, né? E aí, de onde veio a ideia de fazer Cavalona? Porque na sua música, você fala Cavalona. E essa palavra ficou... Tipo, a Mega, eu sou Cavalona. É, sério? Eu juro por tudo que é de mais sagrado. Cavalona nasceu da minha, Cavalona? Cavalona! Exatamente, fóli! Por isso que é esse sucesso todo. É paródia. Eu fiz pacto também. É paródia. Paródia! Ai, que ódio! Eu sabia que era paródia. Paródia. Zug-Zug também, mentira. Zug-Zug é uma música original. Paródia ou a Glória. Ó, vai pedir royalty. Sim, como é isso. Não, eu vou cantar um medley de Zug-Zug e Cavalona no Música Boa. Nossa! Já ganhou? Estouro! Você vai ganhar. Já ganhou. Foi quem? Indicada três vezes? Oito. Amor, oito. Adiciona cinco aí, gente. Ela é a mais indicada junto com a Anitta, no prêmio Multishow. Inclusive, tem uma categoria que você tá indicada duas vezes, né? Sim, é verdade. Não, é porque assim, no ano passado… Agora pode falar, porque já passou, né? Mas você viu, ano passado fizeram uma revolta no Twitter. Oi, Anitta, vamos com a verdade. Vamos falar, vamos falar. Vamos com a verdade. Eu acho que a valorização é uma coisa que é um passo de cada vez. E realmente, eu me senti em determinado momento muito injustiçada, sim. Devo dizer que eu já vinha entregando trabalhos de altíssimo nível. Mas, amiga, agora você não deu um passo, né? Você deu 15. Eu não tinha Lady Lash na minha vida. E eu sempre falei desse raio desse álbum, sabia? Antes dele existir, eu ficava assim, não… Eu não fiz ainda, eu preciso ter meu álbum nacional que fala quem eu sou, de onde eu vim. Que tipo assim, enquanto eu não fizer isso, várias coisas não vão vir. Eu já brisava nisso antes do álbum existir. Então eu meio que entrei no álbum querendo que ele fosse isso. Então assim, vou falar o quê, né? E fica, mas assim, você não subiu um degrau. Você subiu logo 15, indicado a 8 categorias. Apresentadora do prêmio. É um investimento, né? Vai fazer música boa. De onde saiu todo esse dinheiro? Eu vivo uma vida de privações, bravo. De onde saiu todo esse dinheiro? Eu fico trabalhando no job, eu sou capricorniana. Então, amiga, a gente trabalha. Nossa, Ana Clara, você não deixa eu falar, né? A gente trabalha, amiga. Meu Deus do céu, gente. Essa menina não deixa. Você quer dar entrevista? Quer fazer entrevista só você? Vou deixar você falar sozinha. E a foto do ovo, depois que engajou, você equivou? Por quê? Aí, aí, tá vendo o que você fez? Viu? Era essa a pergunta. Essa era a pergunta que ela tinha guardado pra você. Ela não fez. A gente não vai entrar no tema do ovo hoje? Eu não ia fazer essa pergunta. Você não percebeu, não? Essa pergunta é perfeita, amiga. Eu não gostei. Eu, hein? A pergunta que você... Ó, que linda! Ó, que linda! Para, gente! Só na chanta! Só na chanta! Esse vídeo é tudo pra mim. Amiga! Eles pegaram um momento muito desprevenido, sabe? Me fizeram pra fazer esse vídeo na hora. Eu não gostei. Gente pegana não gosta de ser desprevenida. Exatamente, ainda mais com o ovo, né? Amiga, para desse seu ovo. Eu queria saber se isso já aconteceu também com você, sabe? De achar que podia colocar num certo tipo de roupa. E na verdade, não, entendeu? Fica todo dia. Assim, acho que eu, assim como a Blog Blog, eu vivo em busca do ovo perdido. Eu fico sempre atenta. Porque a gente nunca sabe quando a galinha pode vir a botar. Sim. Então é importante estar sempre atenta. Hoje, por exemplo, quando ele vem saindo, eu já vou trazendo ele de volta. Entendeu? Amiga, eu acho que tem que se libertar. Tem que ser mais rápida que o ovo. Ou libertar o ovo. Free the egg! Free the egg! Free the egg! Gente, eu não quero ninguém ofendendo o ovo da minha amiga, Blog. Não, chega. Acabou. Agora parou. Cheguei na emissora. Só porque veio uma montada também. E ninguém quer ficar falando dessas coisas? É, chega. Não vamos falar de ovo nenhum. Não é só esse assunto, não, tá? Eu que puxei o assunto do ovo. Acabou? Gente, a gente vai ter que tirar as duas. É. A gente vai ter que tirar as duas. Não, ele vai mesmo. Soltei seu anjo. Ele vai mesmo. É, tô mandando vocês irem embora. Eu vou te despedir. Mas eu acabei de chegar no canal, gente. Tem dois projetos pra apresentar esse ano. Gente, ela quer ficar. A última coisa, que projeto que você tem pra apresentar? Música Boa e Prêmio. Primeira mão aqui, né? Não, amiga. Não, amiga. Se achava... Eu vou chegar aqui exclusivo, ó. Tá vegana? Vegano não come exclusivo. Você vê como ela não lê a nossa pauta? Ah, tá. Já existe. Não, já existe pras pessoas. Ambas informações. Bonina de calcinha é tua? Sou eu. Entendi. Não, sou eu quando era criança. Não é! Sou eu! Sou eu, sim. Ela aceita. E aqui, tu se formou em quê? Não, não me formei. Isso daí é o certificado do Guinness. Quando o Big Brother teve a maior votação do mundo num reality show. Aí a gente ganhou a placa do Guinness e eu tirei uma foto lá no... Foi da sua votação? Lá nos estúdios Globo. Não. Eu tava trabalhando no programa nessa época. Olha, Clara, a votação nem foi sua e você foi pegar o certificado? É. Claro, eu tava trabalhando no programa. Ah, dá um tempo, né? A votação nem foi sua. Amiga, mas eu fazia parte da equipe. Ai, gente, ela é muito aparecida. Não, não, muito. Você tem que ver. Ai, amiga. A votação nem foi sua, gente. Então, se o nosso programa, se alguém vier aqui do nosso programa, tu não... Cara, não. Nossa, eu não aceito. Ela sabe que ela tá errada, né? Claro que não. A votação foi de quem? Tu lembra? Lembro. Foi do Paredão do Prior, da Manu e da Mari Gonzalez. Gente, um negócio que já fez o maior tempão dor dela. Mas amiga, eu fazia parte da equipe. Eu divulgava o programa, eu estava a apresentadora. Ela era amiga de ninguém dessa edição. Olha que loucura. Tá vendo que loucura? E daí? Enfim, tu já recebeu seu disco de platina, essas coisas? Eu já recebi vários, vários discos. Alguém da sua banda tirou foto com o seu disco? Porque não pode, tá? Já que não posso tirar foto com o certificado do BBB, também os músicos da Duda não podem. É foda. Tá vendo? Não, a galera já tirou. A galera tirou foto também. Tem que apagar. Eu também acho. Vou tirar essa foto dali. É, o resto não tem muita graça, né? Aquilo ali sou eu, aquilo ali sou eu. Bruno é meu amigo. Os restos dos quadros não tem muita graça. Não, tem os quadros da Blogueirinha, que são tudo. Quem me conhece sabe, ela com cara de enjoada. Sim, sim. Normal. Mas bonita, né? Até fazendo cara de enjoada. Aquilo é a capa do disco, né? É. Eu não recebi ainda meu disco de platina, nem de ouro, de diamante. Mas posso falar, João é sucesso lá em casa. É que é paródia essa aí, eu não gosto de lembrar muito, sabe? Ai, tem paródia. Ai, Blô, até hoje a gente já fez o nosso quarto programa, ela não cantou nenhuma vez. Pô, eu acho um absurdo isso. Ela não cantou nenhuma vez, Duda. Porque você é cantora. Pois é. Já lançou disco nos patuais, né? Como é que você quer te falar? O Multishow te facilitou pra subir lá no palco Sunset pra você e falar a verdade? Facilitou ainda. Eu quero saber, porque tipo, pra mim não, sabe? É, amiga. O Multishow, tu acha que eles facilitam alguma coisa pra você participar de algumas coisas? Tem silêncio, né? Você pôr o Crawl, de repente, na mesa. É, assim, é importante, né? Caramba, acho que eles facilitaram. O Multishow, acho que… É, o prêmio é do Multishow. Rock in Rio é outra coisa. Ah, uma dúvida. Não. Você é gay? Eu sou bi. Bi? Uhum. Qual foi, então, a mulher mais rica que você já pegou? Eu sou um macho alfa, assim. Aqui. Ah! Eu tenho aquela pegada de tipo assim… De ativo. Vou… Não, vou… Mas eu sou ativo mesmo. Ah, dá. Minha cara até mudou, agora pra você ver que é verdade. É! Fez a Rosalinha, agora que pra mim tá escondido. Mas já que você… Mas já que você falou, eu sou mesmo. Mas assim, eu sou aquele homem, assim, que gosto de tipo assim… Tô vendo. Vamos lá… O que você precisa? Vamos lá, você quer fazer um curso? Você quer fazer alguma coisa? Então beleza, eu te ajudo, mas vai lá… Eu gosto de ajudar muito, de estar sempre ali à frente. Eu sempre fui aquele… Sabe? E eu vou te falar, parece. Eu olho pra ele, eu vejo essa pessoa. Eu penso também. Que ele é o homem que ajuda, que vai lá… Faz esse molho de semana aqui. Amiga, é real. Você tá me perguntando, respondendo real. Sim, eu sei. Quem me conhece sabe que é verdade. Não, é isso aí. Quem já te pegou… Eu sou muito masculina fora do personagem. Eu sou muito masculina. Ninguém diz. Quem já pegou, sabe. Quem já pegou, sabe. Manda aí pra gente na hashtag. Ana e a Vegana. Eu já peguei o Félix. A gente quer saber. Manda aí. Manda pra gente. Não faz isso, pelo amor de Deus. Manda foto. Manda vídeo. E o homem, assim. Mas… Você já pegou famoso? Já. Quem? Não posso falar. A Chicletinha. Mas calma, tudo bem. Não quer contar, tudo bem. Mas dá uma diquinha pelo menos, tá? Ele não trabalha na nossa emissora. Nossa, como se eu estivesse aqui. Está. Não, como se eu fosse igual vocês, né, gente? Assim, que estou aqui. Você é? Mas é outra emissora que eu tô querendo dizer. Record. Manda. Ah, então é de alguma emissora. SBT. Ele é de alguma emissora? Pode falar a emissora? A profissão. A profissão. Olha só, o top… Eu morri de medo, porque eu não sei. Você pode falar. O top, pode falar. O abaixa que não fala da gente. A gente não divulga ninguém, não. Ninguém sai daqui pra fazer outra coisa, pra ir em outra emissora. Essa pessoa tá na MTV. E é um apresentador. Eita, e o pior que você falou, é a emissora que não podia. E a única? A única que não podia. Gente! A única que não podia falar. Olha, foi ele, não fui eu. A gente fez uma TV aberta. É, amiga. Nossa, amigo. Você não viu que eu soltei várias aqui… Ai, gente. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Segue. Nunca mais vou ser chamada. Por favor. Ai, olha, no primeiro dia já é um estresse. Qual a pior coisa que você já fez por dinheiro? A pior coisa por dinheiro? Nada. Tipo assim, eu precisava pagar um gás, aí eu fiz um vídeo. Pelo amor de Deus… Mas, Júlio, posso contar? Essa história é muito engraçada aí, é real oficial. Eu tava pobrinho. Não, é outra história. Não, é tipo assim, de dinheiro. Que tem a ver com o dinheiro. Com esse negócio do dinheiro errado. Dinheiro e sexo. Tipo assim, cara, é real, eu tava muito pobrinho. Eu tava, tipo assim, andando a pé. E tipo assim, tava indo. Aí, de repente, o carro passou… Eu sou de Mogi das Cruzes. O carro passou e gritou alguma coisa. Aí eu olhei, achei que, tipo assim, a pessoa me conhecia. Aí voltou e gritou de novo. Aí, quando voltou de novo, me chamou de gostoso. Aí eu entendi que a pessoa tava andando em cima de mim. Aí veio que não sei o que, não sei o que lá. E aí eu… Eu falei, deixa eu ver qual que é. Aí eu cheguei. Aí ele falou, então, eu te pago um dinheiro X, que eu não vou falar o valor. Porque foi pouco. Pra gente ficar, etc, etc. E ele tava com aquela roupa de padre, que tá se formando em padre. Sabe? Que fica, tipo, com uma batina. Sei lá. Que fica com aquela roupa marrom. Aham. Que vai até o chão. E aí eu entrei, porque eu tava precisando de dinheiro pra pegar o ônibus e aí… Você já fez programa? Não, programa, amiga. É, programa. E daí é o quê? Será que é programa? Gente, eu já fiz programa. Eu não sabia. Isso é programa. Não, mas assim, eu não fui pelo dinheiro, só fui pra ficar com a pessoa. Não fui garante de programa. Tu dava de lace? Não, né? Mas você aceitou o dinheiro? Eu tava masculino. Você aceitou o dinheiro? Não. Ah, tá. Não, gente, eu não aceitei. Então, não, fala a verdade. O que você comprou com esse dinheiro? A passagem do… Foi a passagem. Do ônibus. Ai! 3,50. Agora eu entendi. Mas essa história, eu não tô brincando, juro por Deus. É a real da batina. Eu não vou falar valores nem nada, mas é real. Tipo, me parou. O valor era o de menos. Deu super em cima de mim. Aí depois eu falei, caraca, mano, ele vai ser padre. O valor era o de menos. O que você podia falar… Mas aí foi isso. É que é muito humilhante, eu entendo. Se fosse muito, tu já tinha falado já. Tá. Não, não é humilhante, eu não tenho vergonha. Eu super falo de boa. Tô falando aqui em rede nacional. Qual que foi o valor? Qual que foi o valor? 50 reais. Foi, Melo. Eu tô achando até muito, tá? Não, amiga, foi 50. Porque tava a pé. Foi 50. Deu pra ir de… Deu pra comprar o lanche. E deu pra voltar pra minha cama. E deu pra mim voltar. É que depois dá fome também, né? Dá muita fome. Foi bom, pelo menos? Você ficou culpado? Ou não? Antes de ser culpado, não. Culpado, não. Não. Cú, sim. Mas culpado, não. Não, eu não sou passiva, amiga. Eu sou ativa. Desculpa. Ah, e você foi ativa. Não, não foi… Desculpa, que é um escritor da igreja. Não foi, é. Não foi penetração. Ah, não. Foi só uma ficada. Por isso que foi só 50. Só fez uma Lady Gaga, entendeu? Foi só uma ficada. Só uma Lady Gaga. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É mentira, gente. É mentira. É só pra dar pauta. É mentira. Toda essa história. Não sei a pior coisa que eu já fiz por dinheiro. Eu não consigo pensar em nada. Ah, aqui, né? Eu vim apresentar um programa pra Blô. Eu vim aqui, né? Essas coisas ficam muito na cara que você fez por dinheiro, sabe? Fica na cara? Eu acho que não. Acho que vocês fazem por amor. Dá pra ver que vocês gostam. Não, amor é… Fica com gracinha, mas as duas, ó, gostam. Uma ama a outra. Não, assim, a gente gosta. Não, né, amiga? A gente gosta. Sim, sim. Mas também não vamos endeusar. Nossa, amor não. Menos, né? A gente faz, a gente gosta. Entendeu? A gente é paga. A gente é paga. Porque se não paga… E aí tem que fazer. E aí tem que fazer o babado. É, quem não cola não sai da escola. E tipo assim, a gente tem que ser paga, né? Pelo passeio. Passeio. A Ana Clara, eu sinto que ela fica até meio chateada. Porque ela já tem inglês, entendeu? Tipo, você acha que você tá se rebaixando? De estar aqui? Não, jamais. Não, é porque ela falou do… Eu que não entendi o que ela tá falando. Não, é porque… Não, é meio que isso. Só que não dá essas palavras, amiga. Não precisa tratar também. Claro não. É que eu já falo português correto. Tipo assim, que eu entendi, era isso. É, porque assim, né… Pô, vou fazer aqui, vou fazer. Ela tava lá na televisão, entendeu? Sim. Aí foi, chegou aqui… Mas sabe que ela também tem esse problema de sempre querer aparecer em tudo. Não querendo falar mal, tá? Mas ela sempre quer aparecer em tudo. Porque ela é muito parecida, né? Um programa pra ela não tá bom, então… Mas assim, a primeira vez que você entrou, já deu pra ver que você ia sustentar tudo. E todas as vezes que você estava… E qualquer coisa, todo mundo… Ela. Aqui que você tá falando? Olha, o Félix pode vir todos os dias, tá? Eu tô falando sério. Não, eu não tô querendo… Porque assim, eu sou leonina, pra mim eu sou o primeiro lugar. Mas eu tô falando… Primeiramente, Félix, deixa eu falar uma coisa. Primeiramente, tá? Que eu apresentaria isso aqui sozinha numa boa. Eu sei também, boa. Não, mas você tá falando que ela que tá sustentando tudo? Não, amiga, calma. Não, do trabalho que ela fez lá. Que eu faço. É, a tal. Dá pra ver que ela sustentava. Dá pra ver que ela sustentava. Tá, não pode nem misturar. Eu quase nem no BBB falar nisso, sabia? Mentira! Eita! Da Emily. E por que a senhora tá falando agora? Tá falando sério? Vai que você entra no outro… Mas não tinha famoso nessa época. Não, não era de favor. Ah, não era? Foi da Emily, que era tipo de gêmeos, que entrou gêmeos… Era ela! Não, amiga, 2017. Não, não foi o seu. 2017. O seu é de quanto? 2018. Ah, tá. Você não era nascida. Não. Tava na escola. Mas foi, real pro céu. E é muito engraçada essa história. Porque tipo assim, eu só recebi um SMS falando, verifique seu e-mail, não sei o que, não sei o que lá, BBB. Na minha cabeça, já tava na casa. Ai, você tá falando que eu quase entrei e não foi nem ver assim. Mas calma aí, você fez sua inscrição. Não, eu vim pro Rio de Janeiro, fiz o tempo. Minha cadeira elétrica, tudo bonitinha. Mentira! Exame médico e tudo bonita. Que isso! Por Deus, não tem porquê mentir. Mas exame médico, a pessoa já acha mesmo que vai entrar no exame médico, né não? Eu não posso falar nada sobre a… Tu não fez exame médico, né, Ana Clara? Escolha dos participantes. Ela não fez exame médico, tenho certeza. Lava minhas mãos. Lava suas mãos. Não falo nada sobre os… Gente, a Ana, ela é tão competitiva que a gente tirou a caneca da cabeça e ela continuou com a caneca na cabeça pra provar que ela ficou ali horas e horas com a caneca na cabeça. É que ela gosta de chamar atenção. Ela é o tempo todo assim, Vivian. Ela ganha, né? Não sei como você atura, sério mesmo. Querida, eu sou campeã. E você não é a primeira a reclamar não, tá, Ana Clara? Tá, Vivian? Você não é a primeira a reclamar não. Eu não estou reclamando. É um fato, blogueirinha. Não coloque palavras na minha boca. Não, a gente ouviu você reclamar não. Muito bem, Vivian. Não mesmo, é um fato. Você tá achando… Ela é campeã, gente. Não tem jeito. Você tá achando que você vai botar minha amiga contra mim? A gente falou uma coisinha pra vocês dois. Nem você, nem vocês ganharam não, tá? As duas pessoas ganham a bolinha. É sobre experiência, é sobre viver o Big Brother, entendeu? E a senhora nem entrar entrou, Mona. Então fica quietinha. Ela entrou sim. Agora eu vou defender ela, que eu vi você. Ela entrou sim. Eu fiquei umas três horas lá, tá? Que pra mim foi super importante. Ela… não desmerece o corre dela, não. Vou te defender agora. Tá, pra mim já foi a experiência e já valeu por ali. Entendi. Tá bom. Com convite é mais fácil mesmo. Agora se inscrever e passar ali por milhões de inscritos, realmente é mais difícil. Mas gente, ninguém tem culpa que vocês foram ficar famosa velha. Eu, hein? A gente ficou eu, mas já a gente ficou famosa novinha. Que coisa. Cada uma no seu destino, já dizia Caminho das Índias. Você veio pra contar confusão pra cá, Vivi? Nossa. Eu não falei nada, tô quieta, naminha. Quando é que vocês souberam que vocês iam entrar no Big Brother? Você não é apresentadora, não. Quem pergunta sou eu. Tá? Quem foi querer defender? Eu. Eu tô me arrependi dérima. Eu me arrependi na hora. Pois é. Eu defendi, eu falei… A blogueirinha, ela é ela e só ela. Ela é só as colachas de nossos convidados, tá? Você não sou eu pra tratar bem? Eu tô arrasada. O que? Você é, né? O que? Você se defende, você é sobre você. Empoderada. Empoderada. Eu era mega porque ela foi querer se defender e achou que por isso você iria defender ela. Não, não. Não preciso não. Eu era mega fã, eu tô sendo aqui totalmente decepcionada. Normal. Normal. Tem um monte de gente aí que é mega fã da blogueirinha. Vai continuar mega fã. Porque as fãs da blogueirinha gostam é disso. Não, eu… De serem de estar piadas na cara. Eu não… Elas gostam, não gostam da blogueirinha? O assunto vai ser eu, gente. Sim. Você puxou pra isso. Você puxou pra isso. Você puxou pra isso. Foi você que quis. É. Não tá na hora de ir embora, não? Por quê? Não, eu gostei. Gostei. Eu adorei aqui. Não tá na hora de ir embora, não. Eu acho que tá sim, hein, amiga. Quem te falou? Eu falei. Eu falei e o diretor também falou. Tá na hora de eu ir embora, né? É não, é quem? É alguém? Você não quer… Você quer ir embora? Eu não quero mais ficar perto dela. Tá, então a Vivian pode sair e você senta nessa cadeira aqui do meu lado. Tá pronto. Gente, quero agradecer aqui essa oportunidade de estar com vocês. Blogueirinha, olha, apesar de tudo, não tem nada pessoal. Claro que não, amiga. É só o trabalho. A gente vai se ver muitas vezes ainda. Espero. E vamos se ofender também, não tem problema. É, gente. E a hora a gente se ama também. E a troca de ofertas. E ela não é aqui pra sempre. Amiga, eu tô querendo ir pra Manaus depois do Rock in Rio, tá? Amiga, você sabe que lá tem casa, comida e roupa lavada pra você. Amiga, beijos. Ó, amiga, força. Prazer, foi um prazer de força aqui nessa live. Porque, né, eu vou levar minha canequinha, que esse programa ele dá brindes. Beijos. Vai. Olha, inclusive esse brinde eu vou levar pra cá também, hein, gente. Quando acabar o programa. Tu nunca teve uma caneca com teu nome? Já, tive várias. Ai! Ai! Toma! Vamos ver um pouquinho do Jason suado, gente? Vamos! Eu, hein, eu quero. Vamos ver o que ele tá cantando. Tira a câmera. Gente, é com esse som do Jason que agora a gente vai ver os tweets da galera. Vamos ver os tweets, né, Clara? Lembra, por favor. Nossa, o Jason tá um chuchuco. Nossa, ele é um chuchuco, mano. Vitória mandou, meu Deus! Estou... Calma aí. Estou vendo Rock in Rio pelo Multishow e que estúdio maravilhoso que a Ana Clara está, gente. Que babado. Obrigada, mas sou eu, Blogueirinha e Valen. 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 Se o post não te quiser, eu quero. Manoela mandou um chablau. Fica com Deus, Manoela. Ai, desculpa. É porque eu não sei se tá no telão. Nossa, o Jason apareceu, ele levantou. Gente, o tanquinho dele agora. Eu quase caí aqui da cadeira. Nossa senhora, gente. Desculpa. Eu achei que você tivesse ficado com inveja da Manoela chegando na Valen. Não, eu achei que... sei lá. Chegaram na Valen? Chegaram. Mentira. A Manoela falou, se o post não te quiser, eu quero. Beijo, Manoela. Tamo junto. Nossa. Depois a gente vê isso daí, a gente trocou. Parabéns, parabéns, hein. Manda foto. Jennifer mandou, hashtag Ana e a vegana está sendo a melhor coisa do Rockin em 2022. E só minha opinião importa. Mas olha, espero que a Ana não tire mais uma vez a oportunidade da Blogs de aparecer ao vivo na TV. Nós, fãs da Blogs, vamos nos cobrar. Pois hoje ela apareceu. Eu falei pouco, amiga. Você falou pouco. Depois de ficar arrependida, eu fiquei nervosa na hora, sabe? Joguei a bola pra você, levantei e você não chutou. Ai, eu fiquei nervosa, eu queria chorar na hora. Eu falei pouco, gente. Você deu um chutezinho pouco. Foi, foi. As pessoas esperavam mais de mim, né, na TV. Você podia ter mandado no YouTube o nome do nosso programa, você não falou. Nossa, eu fiquei muito nervosa na hora. Mas acontece também. Mas você falou super bem. Falei. O pouco que eu falei foi bem. Foi. Por isso que eu falei pouco, pra falar bem, entendeu? Isso. Amanhã vai ser outra coisa, gente. Já vem com mais confiança. Eu vou ver com um livro decorado, tá? Você vai ver. Eu vou falar muita coisa. Talvez você nem fale. Tranquila. Talvez você nem fale. Tranquila. Eu vou falar. Então amanhã você estuda quem estiver no palco Sunset e quem vai pro palco Mundo. Você gosta de me humilhar, né, Ana Clarice? Não. Não. Eu nem. Amiga, eu estou dando a bola na sua mão. Sabe se você fosse amiga mesmo? Você ia me dar o seu textinho pra eu decorar. Eu trago pra você então. Ih, gente. Ela quer me humilhar de qualquer jeito, né? É só o que eu escrevi. Não é o que eu falo, não é o que eu escrevo. Por que você falou que tinha que escrever alguma coisa? Eu não sabia. Mas isso não fui eu. Foi a equipe do Multishow que não te passou. Ah. Escreveram pra você e não escreveram pra mim? Não. Não contaram pra você que você tinha que escrever. Entendeu? Eu estudei porque eu tinha que estudar. Aí ninguém falou assim, blogs, estuda. Porque vai chegar só a hora de brilhar na TV. Gente, então amanhã eu vou querer saber cada fala, cada qual que eu vou decorar e vou vir com tudo. E eu garanto isso pra vocês, tá, gente? Mas eu não decoro, tá? É sobre a Ana Clara se não fizer isso, tá? Caraca. Eu não decoro, quero deixar bem claro. Eu falo tudo da minha cabeça. Ah, é? É. Eu estudo e falo. Ela improvisa, pô. Mentira, eu vi um negócio escrito aí na tua ficha. Não, tava escrito as informações. Nossa, e ela quer provar. Claro. Você não veio de bem, não? Você tá me desmentindo. Olha isso aí. São tópicos, ó. São tópicos, ó. Criou, luqueou a rinha dos MCs, foi o que eu estudei. Nossa, mas isso você deixou preparado em casa? Estudei no workshop. E fiz em casa ontem de noite. Vocês fizeram workshop? Fiz. Eu não fiz. Workshop daqui? Workshop do Rock Rio. Sobre todos os dias... Não, não é um workshop promovido pelo Rock Rio. É do Multishow. O Multishow promove. A gente fazia a transmissão. Que grado! E a gente pega cada... Caraca, o Multishow tá de parabéns. Não, não é assim. Não é todo mundo que faz. Eu não fiz workshop. A Blô não fez. Por quê? Porque a gente não... Tá de boa, gente? Tá de boa, tranquila. Tá, até porque... Não sei se você sabe, o único cancelamento que eu tive foi através dela, né? É, o que você fez? Compra pra ela. Eu sofri um acidente. Aí ela fala que o cancelamento foi eu que fiz, mas não foi... De triciclo. Você tá bem? Agora eu tô. Só marcas da vida aqui, mas ficou bem de boa. É mentira! É do acidente? Aqui, ó. Deu 24 pontos. Eu só comentei uma piada interna que a gente tinha. Se ela tinha caído da montanha. Porra cedo da montanha também, né? Só que... Sabe qual foi a desculpa dela, Ana? A desculpa dela, depois, quando ela me mandou mensagem. Nossa, amiga, é porque eu não li a legenda. Eu pensei que era trollagem. Eu com a cara toda ensanguentada. Pô, mas ela vendo que eu tava sendo cancelada, o que ela podia ter feito? Falado. Feito uns stories e falado. Não, ela curtia, tava adorando. A blogueirinha que eu tava... Ela fez Vogue. Saiu na Vogue. Eu sou ridícula. Já saiu na Vogue, Ana? Eu tava com a cara toda arregaçada. Ana, não dava pra aparecer. Eu tava sem dente. Eu perdi o dente. E ela queria que eu aparecesse assim. Então, minha amiga, querida. Eu nem apareci no stories direito. É. Mas aí eu tive que fazer um documentário falando, né? Aham. Aproveitei, fiz todo um documentário. Tá, eu até quis surfar no raio. Sai do Brasil. Sai do Brasil. Teve que se mudar de país. Porque é um negócio extremo. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro tava comentando sobre isso, entendeu? Entendi. E a gente sai daí como coitadinha. Enfim. E é isso, ó. Antes de vir aqui pro MesaCast, a convite do Itaú, que é patrocinador master do Rock in Rio. Eu fui conhecer a Arena Itaú junto com o João, que tá incrível. Tá muito, muito, muito legal. É um espaço em collab com o TikTok, onde vários artistas vão se apresentar ao longo do festival. E tá muito legal, gente. Muito, muito, muito mesmo. Vocês conseguem acompanhar aí de casa, né? Pra todo mundo que tá assistindo de casa, com exclusividade, pelo aplicativo. E teve esse rolê do negócio de ocupar o espaço e que o palco é todo seu. E, de verdade, o palco foi tudo meu. Que eu dancei, eu zoei, eu cantei junto com a galera. Eu e o João fez esse desafio e foi incrível. E vocês conseguem assistir aqui, inclusive, no canal Humor Música Multishow, que tá aqui. Então vocês conseguem assistir tudo como foi. E é isso, eu assisto que tá incrível. Tá muito, muito, muito legal. O que mais você viu por aí hoje, Giulia? Ai, eu vi de tudo hoje, hein? Tem uma galera bem diferenciada. Conseguiu ver algum show? Não vi nenhum, tava trabalhando. Nossa, que legal. É que hoje é meio Brasil com o Egito, né? É um girls, uma glória groove. Exatamente. E aí vem uma galera que... Tem vários moods, assim, tipo... Pra mim mesmo, foi só o palco Sunset hoje. O palco Mundo não é pra mim hoje, entendeu? Entendi, amiga. Você gosta de rock, blogs? Ah, eu gosto do meu rock, sabe? É do seu? A gente já chegou à conclusão que a Blo, ela é mais um rock Avor Lavigne. É, entendi. Você também é, Ana? Não. Não, você gosta de rock, rockzão? Eu escuto de um tudo, né, amiga? A Ana e Mal Maria vai com as outras. Só se tiver alcoolizada. Mas eu curto mais, assim, um pagode... Um funk. Um rap. Ninguém do palco Mundo viralizou no TikTok. Um pop. É sério, ninguém viralizou no TikTok. Viralizou, sim, o Maneskin. Ah, é, é. Se viralizou, mas ainda não foi, né? É porque é uma galera mais nova também, né? Tipo assim, a galera que curte rock é uma galera mais velha, será? Não, nem sempre, né? Não, não. Não, é porque tem um... Pra todas as idades. Mas essas bands que estão tocando hoje é de uma galera, tipo, mais antiga? Ou, tipo, de hoje em dia? Claro que não, Maneskin é novo. É uma música nova só, o resto não é. O rock é tudo antigo. Meus pais são muito rockeiros, tipo, eles é rockeirão. É tipo, eles estarem ali, ó, curtindo, zoando e tal. Sim, o Offspring é mais antigo, realmente, de fato. O Offspring é. E o Guns também. O CPM também é mais antigo, mas assim, não... É pra todas as idades. Não, não, é exatamente. É, não precisa desmerecer. Você tá desmerecendo o pessoal e isso eu também não gosto. Isso aí eu também não gosto. Não precisa ficar desmerecendo, porque aí a compasse vem. Não, mas é, tipo, igual eu tô falando. Tipo, eu cresci e ouvindo o rock, meus pais realmente são rockeiros real. Tipo, ah, essas paradas. Sério? Que máximo! Eles sempre, tipo, quando eu era novinha, eles saiam pra ir no show e me deixavam em casa. Os dois iam curtir o show bonitinho de rock. Te deixava sozinha? Sim. Aí tu caiu pra tua cabeça? E aí eu desvirtuei, porque eu, tipo assim, eu sei a maioria das músicas, mas eu não paro pra escutar, tipo, na minha playlist vai ter rock. Mas você gosta de ouvir o quê? Eu gosto de... Ela gosta de... Não, eu gosto de rap. Rap nacional, internacional. Ah, é, esqueci de te falar isso, que a Julie gosta de se passar, entendeu? Entendi. Gosta de falar que é do rap, que é menina maloqueira, entendeu? Canta um rap aí pra gente. Oi? Canta um rap aí pra gente. Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar e viver na mira de uma... Blogueirinha! Eu tô aqui apresentando um programa, ama. Não adianta você falar que não me ama, que não me ama. Porque mesmo assim eu ganho a minha grana, Ana. E eu continuo apresentando Ana e a vegana. E comendo banana. Ana. Vai! Blogueirinha! E... I need you! I need you! I need you! A gente tá no rap, amiga. A gente tá no rap. Eu sou do rock. Desde que horas? Tá, agora. Canta uma música do Gun. Não, calma. I need you! 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 Muito bom! Ela sabe! Gostei! Gostei! Foi bom! Foi bom! Foi! Eu sei! Nota dó! Vamos pro próximo quadro? Qual quadro? Você assiste todos os dias, né? Vai, Julie! Gente, então o quadro, né, guys? É... Bom, vamos passar pra Ana aqui, que ela vai chamar pra gente. Ela também não sabe, não. Eu não sei o quadro. É o pimenta? Não, não. Ai... Yes! Um momento cheio, tá lotado. Por um momento a gente se dispersou, mas voltou aqui. Um bando Offspring, desculpa, gente. É que o Dexter deu um... Ele falou... Você que sabe inglês, né? Thank you, Rock in Rio! Ai, você sabe inglês? Sim. Nós sabemos, né? Você sabe? Nós sabemos. Nós sabemos inglês. Tá? Que incrível! Eu só sei food, I love you, essas coisas. Eu não sei nada. Mas já tá bom, né? É, já! Já dá pra se virar. Aí... Tipo, não, você fala... Eu aprendi que quando você vai pedir alguma coisa em inglês, você fala... Can I have? Can I have? Can I have? Aí você fala... Fries. É... Fries é... Passata frita. Can I have? Aí você anota... Can I have? Can I have? Can... 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 I... Have? Arrasou. Please. Please. Arrasou, Julie. Can I have? Can I have chicken fries, please? Can I have chicken fri... Pera aí. Can I have chicken f... Fries. Can I have chicken fries, please? Lindo. Sorry. Você pode me pedir... Excuse me. Can I have chicken fries, please? Viu? Que linda. Excuse me. Ainda mandou excuse me. Eu achei que foi bom você ir pra fora. Você voltou mais, né? Chicken fries? Frango e batata. Frita. Essa menina só come isso o dia inteiro. É porque a única coisa que você falar inglês é chicken, é frangão. Tu já saiu fora do país? Fazer o quê? Trabalhar. Com que dinheiro? Com o dinheiro que a vida... Tu ganha dinheiro? Eu ganho. Quanto que tu ganha por mês assim? Depende do mês, gente. Quanto que é o meu AdSense? Galera que trabalha com internet, vocês já fiquem sabendo. Às vezes entra uma bolada, às vezes não entra nada. Tu ganha mais na TV ou com a internet? Isso eu não posso revelar. Dá porque ela se queima, entendeu? A Ana não tem direito de falar que ela tá rica já. Não precisa. Só porque ela faz TV e ela é rica? Nada a ver. Faz TV, internet e tudo. Isso é? Tudo o multishow, bota a Ana. Tá ganhando. Tá ganhando cachê bom. Tá ganhando cachê bom. E tu não parou de trabalhar. Não parou. Desde quando você ficou famosa, tu não parou de trabalhar. Ana, não reclama. Tão pro seu obigo, tá? Tão pro seu obigo, tô falando sério. Não, alto lá, não é bem assim. Essa menina te acompanha há muito tempo pra estar falando essas coisas. A gente fez o Rock in Rio Última Juntos. A gente fez o último. Ah, é? É verdade. Vocês poucos se falaram, né? A gente foi na Roda Gigante. Porque a Ana não é de muito contato, tá? A Ana é mais na dela. Tu falou com a Julie no último Rock in Rio? Claro, a gente rodou na Roda Gigante junto, na Tirolesa. Porque era publi, né? É. Ah, era publi juntas. É.